Professor Leonardo, foram cinco meses aí entre abril e hoje, uma diferença brutal na estratégia do regime iraniano. Qual foi o cálculo político do Irã nesse ataque de hoje? Na verdade, Caio, o cálculo foi a partir das iniciativas de Israel contra o Hezbollah, principalmente. Como nós estamos acompanhando já, Israel, nessas duas últimas semanas, ocorreram aqueles ataques, aquela destruição dos Pagers, dos OCTOCs, lá no Líbano, nos componentes do Hezbollah. E na semana passada, na sexta-feira, tivemos o ataque aéreo que levou à morte do Hassan Najalá. É importante nós lembrarmos que Najalá está no poder lá do Hezbollah há 32 anos, né? Ou seja, ali não tem nada de democracia e ele controlava aí com mão de ferro o Hezbollah há 32 anos. Então, isso aconteceu na sexta-feira, nesse mesmo bunker que o Najalá estava, também estava um general da Guarda Revolucionária iraniana. E esse conjunto, de sexta-feira até agora, o Irã, com certeza, ficou numa situação bastante complicada. Na minha avaliação, o regime teve dois lados. Aqueles que estavam tentando moderar e não realizar um ataque contra Israel, mas a ala mais radical do Irã acabou pressionando o Ayatollah Ali Khamenei, também o presidente Bezes Kiyan, para que alguma resposta acontecesse. E essa resposta veio hoje. Mas é importante nós avaliarmos que a resposta iraniana, o ataque iraniano contra Israel foi sobre bases militares e o centro de inteligência. Ou seja, não foi sobre grandes áreas de população ou outras áreas levando à morte de vários cidadãos israelenses. Esse eu acho que é um ponto importante. Tipo assim, não foi a mesma coisa que abriu, não foi o mesmo ataque de abril, aquele ataque que já era esperado, foi avisado, drones lentos, etc. Mas foi um ataque direcionado a instalações militares israelenses. Isso aí é um ponto importante que a gente deve levar em consideração quando a gente for analisar as possíveis opções de Israel na resposta ao Irã. O que é isso aí é um ponto importante que a gente for analisar as possíveis opções de Israel na resposta.